Olá, eu sou o Júlio Massilva, jornalista e pré-candidato a vereador na cidade de Caxias. Quero falar para os mototaxistas. Atenção, mototaxistas. Já começou a tramitar lá no Senado Federal a proposta de Randolfe, Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, a proposta exatamente de colocar o serviço de aplicativo também para os mototaxistas. Esta é uma medida importante porque atualmente há uma grande concorrência. Hoje as pessoas às vezes deixam de andar com o mototaxista e andam com o Uber, enfim, com outros aplicativos e os mototaxistas acabam perdendo um pouco na concorrência. Esta é uma medida, por isso que eu acredito que a legislação brasileira precisa acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e aquilo que é transformação na sociedade. Se os políticos não estiverem sintonizados com o andamento daquilo que está no seio da sociedade, dificilmente iremos acompanhar a velocidade com que as coisas estão se transformando. Esse é um projeto importante. Ele passando no Senado e indo para a sanção presidencial, é claro que ele ainda vai para a Câmara porque tem que tramitar nas duas casas, mas um projeto desse passando é preciso que haja a implementação e o disciplinamento no município. E aí cabe ao parlamentar, ao vereador fazer isso. Então, atenção, é muito importante vocês ficarem atentos ao acompanhamento dessa proposta porque isso vai repercutir diretamente na vida e no trabalho de cada um de vocês. É isso, a gente volta sempre com ideias, trazendo ideias importantes para que a gente possa refletir e trabalhar juntos.